Olá galera, seja bem-vindo ao canal Paquito Locutor Imagens Aéreas. Desta vez estou em Boa Vista do Grupi, já que eu vim aqui aproveitei a oportunidade para gravar, fazer uma gravação breve para você que é inscrito no canal. Boa Vista do Grupi faz divisa com o estado do Pará. E a gente vai mostrar rapidinho um vídeo breve para você que é inscrito no canal. Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, deixe o like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos que a gente sempre traz aqui no canal Paquito Imagens Aéreas. Vamos trazer o Rio Grupi para você que está acompanhando o nosso canal. Esse aí é o Rio Grupi, a gente fez um breve voo aí por cima aí do Rio Grupi, faz divisa com o estado do Pará. E a gente mostrando essas lindas imagens aéreas, especialmente para você que é inscrito no canal Paquito Imagens Aéreas. Não se esqueça, você que caiu de paraquedas aí, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos mostrar agora a ponte que faz divisa com o estado do Pará. Aí na frente, na parte de cima, o lado do Maranhão. Para trás, o estado do Pará. E aí o Rio Grupi. E agora vamos prosseguindo aí com essas belas imagens aqui na BR-316. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti